Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 37 minutos, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado nesta manhã de quinta-feira, agora em a pouco, para comparecer no bairro Vila Piloto, onde está o Albert Silva e tem uns detalhes pra gente a respeito dessa ocorrência, Albert. O que aconteceu por aí? Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui no bairro Vila Piloto, em Traslagoas, porque nas primeiras horas da manhã houve uma grande movimentação de viaturas aqui na Vila Piloto, a princípio um incêndio. O incêndio aconteceu nessa casa, que tá ali atrás aqui, a gente vai mostrar pra vocês ali, nessa residência, né? A gente entrou lá, conversamos com o proprietário e o motivo, Ana, seria um cachorro, viu? Isso mesmo, a briga entre familiares, né? Um deles acabou entrando aqui, ateou o fogo e a briga, o motivo seria por causa de um cachorro aí. Bom, a gente conversou com o pessoal do Corpo de Bombeiros, na hora que a gente chegou aqui o Corpo de Bombeiros já tinha controlado aí todo esse incêndio, inclusive pegou fogo em muitas roupas, em muitos eletrodomésticos, né? A gente até entrou lá dentro da residência, mas ainda tá um pouco quente, mas a gente fez algumas imagens lá também. E é o seguinte, ó, o Corpo de Bombeiros controlou, conversou aqui com os moradores, tá tudo controlado, graças a Deus. Não teve nenhum dano, nenhuma das casas vizinhas, mas o fato é que chamou muita atenção, né? Muitos moradores acabou saindo pra rua, né? O pessoal acabou saindo das casas, porque incêndio com essas proporções, com três, quatro viaturas aqui, chama muita atenção. Mas são essas informações, essas primeiras informações aqui na Vila Piloto, Ana. Graças a Deus aí o incêndio foi controlado, inclusive o Corpo de Bombeiros não está mais no local, mas aconteceu esse incêndio aqui na Rua 12, na Vila Piloto, aqui entre as vagoas, envolvendo, né, um desentendimento entre familiares sobre um cachorro. Eu volto com você.